Música Cumprimento a todos, com a paz do Senhor, a todos os internautas que assistem neste momento. A sua presença é bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Eu hoje quero abordar sobre a disciplina da nossa Igreja Apostólica. Quero lembrar a todos que esse é um dos pilares importantes. Desde que a Santa Vó Rosa implantou na nossa Igreja a disciplina, nada mudou. E o nosso querido irmão Aldo sempre lutou para manter viva essa disciplina. Porque é a única forma de nós, apostólicos, chegar ao Reino do Céu. Porque essa disciplina, ela foi dada por Jesus. Ela foi inspirada através da disciplina dos céus. Onde os anjos sempre se comportam de maneiras muito cautelosas. Sempre prevendo o perigo, sempre cuidando de nós aqui na Terra. Cabe a nós vigiarmos, orarmos, pedir a proteção dos céus, da Santa Vó Rosa e do Santo Imoaldo. Para que nós possamos ter uma vida digna, cheia de louvores, cheia de perseverança. Manter firme na fé e seguir em frente. Devemos evitar tudo aquilo que faz mal para o nosso corpo, para a nossa alma. Para nos purificar a cada dia e nós melhorar a cada vez mais. Até essa jornada terrena terminar e nós receber a tão sonhada coroa do nosso galardão celestial. Por isso, meus irmãos, eu venho aqui repetir para que vocês mantenham firme na fé e não desobedeçam. E cabe a nós dar mais ênfase, valorizar mais o trabalho da igreja, seguir em frente lutando. Porque chegará um dia que nossos olhos não estarão mais abertos para esse mundo. E aí será a hora de nós recebermos o nosso galardão. E será uma benção muito linda para todos que conseguirem vencer. E se Jesus venceu, se a santa avó venceu e o irmão Aldo venceu, nós também temos capacidade de vencer. Porque eles deixaram pronto. E o irmão Aldo, antes de partir, ele diz, a minha igreja está pronta. Cabe a nós obedecer e seguir, mantendo em frente, firme e forte na fé. Isso que eu desejo para todos os irmãos. Meu muito obrigado. Amém. Amém.